Olá, meus amores do Maternal 2B! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje nós estamos aqui para dar início a mais uma semana e eu tenho certeza que vai ser uma semana muito abençoada e que nós vamos aprender muitas coisas legais e importantes juntos. Turminha, nós vamos dar continuidade na nossa postiva integrada 3. E hoje nós vamos realizar a nossa atividade, o nosso registro, que está na página 39. O tema que nós vamos trabalhar hoje é sobre o jogo da memória. Isso mesmo! E é bem legal, não é verdade, Turminha? Nas nossas cartas do jogo da memória, nas nossas figuras, tem alguns animais domésticos. Vocês se lembram quais são os animais domésticos? Os animais domésticos são animais que podem viver, que podem morar na nossa casa. Como, por exemplo, o cachorro, o gatinho, o coelhinho, entre outros. Isso mesmo, Turminha! E antes do nosso registro, do nosso jogo da memória, a professora Larissa trouxe algumas figuras aqui para mostrar para vocês, que é o nosso jogo da memória. O jogo da memória é um jogo que as figuras são iguais e que formam pares. Isso mesmo! Como, por exemplo, o patinho. Aqui eu tenho dois patinhos, que são patinhos iguais, são figuras iguais, que formam um par. Isso mesmo! A outra figura, o outro objeto, é um cone. São dois objetos iguais, dois cones iguais, que formam um par. Como o nosso tênis, a nossa meia, sim! E olha só, Turminha! Eu trouxe aqui para vocês o meu jogo da memória. E eu vou mostrar para vocês como se brinca com o jogo da memória. Então, vamos lá! Aqui no meu jogo da memória, eu tenho que encontrar duas figuras que são iguais, que são um par. Fazendo isso, eu ganho um ponto. É bem legal esse jogo. Então, vamos lá! A primeira figura que a professora Larissa vai pegar. Vamos lá! A primeira figura é um peixe, sim! É a primeira carta. Agora, eu tenho que encontrar a mesma carta, a mesma figura, um peixinho. Vamos lá? Vou procurar uma outra carta. Vou pegar mais uma carta. Será que eu encontrei um peixinho? Será que eu vou ganhar um ponto? Deixa eu ver. Sim! Eu consegui, Turminha! Eu ganhei um ponto. É a mesma figura, estão vendo só? É um par. Eu vou tentar de novo. Vamos lá? Vou procurar. Deixa eu ver. Eu peguei uma outra carta. É uma flor. Agora, eu tenho que encontrar a mesma flor. Vamos lá? Deixa eu ver se eu consigo. Peguei. Será que eu encontrei a mesma figura? A mesma flor? Deixa eu ver. Não, Turminha! Eu não consegui. Estão vendo só? Não formou um par. As figuras, elas são diferentes. Então, eu não ganhei. É assim com o nosso jogo da memória. E é bem legal. Então, é interessante que aí na casinha de vocês, vocês brinquem juntamente com a mamãe e com o papai. Combinado? Agora, aqui no nosso registro, na página 79, no nosso card, tem algumas cartas, algumas figuras do nosso jogo da memória. São os animais domésticos, o gatinho, o cachorro, a tartaruga, o peixinho, estão vendo só? Com a ajuda da mamãe e do papai, vocês deverão destacar as cartas, combinado. A professora Larissa enviou para vocês, envelope, depois que vocês brincarem, que vocês se divertirem com o nosso jogo da memória, vocês deverão colocar as cartas aqui dentro desse envelope. E nós vamos lá para o nosso registro, na página 39. Brincou bastante com a mamãe e com o papai? Vocês deverão colocar as cartas aqui dentro e colar. Esse será o nosso registro. Combinado? Passou um pouquinho a cola e colou aqui na nossa folha do registro. Certo, turminha? Eu espero que vocês se divirtam bastante com o nosso jogo da memória. É importante também que vocês tirem foto ou gravem vídeo, combinado? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e eu espero vocês nas próximas aulas. Tchau, turminha! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti